Pronto, eles tu guardar Faga o contato com teu salvador E a luz em do mal não te vou mirar Pela feita leve, tu caminharás E tem contato com teu salvador Pela feita leve, tu caminharás E tem contato com teu salvador E a luz em do mal não te vou mirar Faga o contato com teu salvador E a luz em do mal não te vou mirar E a luz em do mal não te vou mirar Pela feita leve, tu caminharás E tem contato com teu salvador E a luz em do mal não te vou mirar Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a luz em do mal não te vou mirar Pela feita leve, tu caminharás E tem contato com teu salvador E a luz em da paz, tu caminharás E tem contato com teu salão Após te deve, eu não te vou mirar E a luz em do mal não te vou mirar E ai digitar que o trabalho em do mal Não te vou mirar E eu têm contato com teu aviso